Eu preciso realmente de uma ajuda, tudo que eu fiz aí eu me arrependi, a gente se arrepende das coisas, estou arrependido demais da conta. A possibilidade de paz não durou uma semana. Tiago Marques voltou a ameaçar a ex-companheira e novamente maltratando o cachorro da mulher. Quando ela não perdeu, eu vou te matar, se tu der culpa dela, se tu der culpa dela, se tu der culpa dela. Foi isso que ela recebeu após novo contato com o Tiago nesta semana. A primeira que veio me procurar foi uma pessoa que aparentemente é a prima dele, porque quando eu pedi o print, o print dela está escrito assim, Tiago Primo. Então eu creio, eu não conheço ela, nunca a vi, mas eu creio que seja a prima dele pelo fato do nome estar escrito Tiago Primo. E aí foi surgindo, tudo que ele mandava para ela, ela mandava para mim. Aí eu pegava e respondia, até o ponto que eu falei, olha, eu não quero saber mais das mensagens dele, porque já está chato, não estou aguentando mais. É muita pressão psicológica e eu não estou aguentando mais. Estava para ele devolver meu cachorro, porque o cachorro é meu, o cachorro não é dele. Ele não tem esse direito de torturar meu cachorro. Ele disse estar em Uberlândia, no bairro Canaã, e que devolveria o cachorro se ela fosse até lá, sozinha. É uma rua lá do bairro Canaã, que ele passou para mim e me pedindo para ir lá, só que eu não sou besta de lá, porque ele já estava andando com dois bandidos. Eu não vou lá, eu não sei o que me espera. Ela não foi, e esses prints mostram o tipo de mensagem que ela recebeu. Agora ele vai precisar de gesso, diz Tiago sobre o cachorro. Só piora para ele, fala novamente o homem, porque ela não o atendeu. Em outra mensagem, ele diz que vai deixar o cãozinho sem nada, durante cinco ou dez dias, com fome e com sede. Nesta mensagem, ele diz que vai até a casa dela e que alguma desgraça pode acontecer. O casal esteve junto por um ano e meio, e nos meses seguintes ao término, começaram as ameaças, de acordo com o relato da mulher. Ele não aceitaria o término. Em entrevista, a repórter Helen Vilela, o Tiago, também falou sobre o relacionamento. Ela falou assim que a gente ia reatar o casamento, que a gente ia ficar tudo de boa. Dessa última hora, eu quis sair, saí de boa, tranquilo. Falei para ela, não, tudo bem, eu vou embora então. E realmente eu fui. E nesse meio intervalo que eu fui, eu me arrependi por o fato de eu gostar dela, ou não estar com a cabeça muito ruim. Enquanto a gente fazia a entrevista mais uma vez com a vítima, o Tiago entrou em contato com ela via WhatsApp. E essa foi a mensagem que ele deixou antes de ficar offline e depois não atendê-la mais. É a mensagem que a gente vai mostrar agora. Eu também vou ir te buscar, nas conversas, mas vou deixá-la aqui, do mesmo jeito que eu estou. Aí só vou te falar um negócio, te dar um conselho. Está correndo tempo, viu? Correndo tempo. Aí você que sabe. Vamos lá, você pega o ubo e vem cá. Ou seja, o que a gente tem aqui é mais uma ameaça, nesse caso velada, né? Que o tempo está passando, o que ele quer dizer com isso? O que ele pode fazer nesse meio tempo? O Tiago que disse para a gente, em entrevista, que iria deixar a ex-companheira em paz. Mas o que a gente percebe é que ele não cumpriu o prometido, né? O psicológico está muito abalado, a minha mãe está muito abalada. Infelizmente, não tem como fazer mais nada, porque toda vez que ele manda uma mensagem ameaçadora ou manda um vídeo que eu chamo a polícia, a única coisa que eles me falam é se ele for aí, você chama a viatura. Tchau, 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 tchau.